Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sejam bem-vindos ao Crypto Café Especial Natal, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, um doente natal. Comigo tenho três gnomos do costume, o Riclus, o Fabrocas e o Kiko. Eu sou um elfo. Yes, um elfo. Qual é que é a diferença de um elfo para um gnome? É as orelhas. O gnome é um gnome, um elfo tem as orelhas pontiagudas. Ah! Então é a mesma coisa com um doente. Exato. Acho que não. Eu acho que dei que eu lancei-se tudo, mas pronto. Como queria dizer nomes diferentes, para me diferenciar. Olha, eu escolho um doente porque eu quero ter um pote de ouro no final do arco-íris. Ah, isso é bom. Exato. Um elfo não é místico. Exato, um elfo não é místico. Quer dizer, um elfo místico. Só quer dizer que o arco-íris é melhor, não é? Bom, vocês têm a sorte que eu tive quase para dizer que eram renas. Portanto, não se queixem muito. Ora... Fazam os cornos. Essa semaninha, corremos bem? Está, corre bem. Já estão a sentir o espírito de Natal? Já, claro. Já fazem filhosos em casa e rabanadas? Por acaso é como os sonhos, é. Encher o bucho. É uma boa altura para engordar. É, eu adoro-me. Eu adoro a comida de Natal. Adoras engordar. Eu adoro engordar-me, é sério. Ora, já que estamos no Natal, se vocês tivessem de escolher uma shitcoin, pior que shitcoin, para oferecer aqui ao resto de nós, ou seja, eu ofereci uma shitcoin a vocês três, o que é que cada um de vocês queria? Enquanto vocês vão pensando, que eu não vos tinha preparado para isto, eu posso dizer que oferecia-vos cripto-escudo. Acho que cripto-escudo seria brutal. Fazia um giveaway de cripto-escudo para vocês todos. Mas é, para escolhermos tipo moedas que valem zero, é isso? Sim, sim, sim. O shitcoin. A pior shitcoin, tu já tenhas tido no teu portfólio. Ah, disso à pior shitcoin, são coisas diferentes. Ah, pá, isso é uma, o que é que eu ofereceria? Kiko, o que é que tens de shitcoins? O que é que achas que me tem muita escolha? Pior que cripto-escudo, não estou a ver. Ah pá, cripto-escudo foi tipo, foi mesmo brutal, sinceramente. Também tive, não disse. Também tiveste? Andaste a minar cripto-escudo? Eu acho que é só o que é que oferecia, meu. O que é que oferecia a gente? Eu oferecia gás, mas não é, eu oferecia gás que é tipo, é tipo a moeda que o pessoal recebe de quem faz mining de Nioh. Ah, sim, sim. Oferecia-vos gás. E isso serve para quê? Nada. Nada, pronto. O Ethereum supostamente também não é gás. O Nioh não, o Nioh não é o gás, o gás é outra coisa. Ah, ok. Parece-me, não é? E ia ter utilidade para deixar isso na minha ledger, que já vamos falar mais à frente. O que é que oferecia a recluxa? Pode ser formosa. O que é isso? É pá, não precisa, já tenho. Já tenho. Também tenho, não é? Também fiquei encabrado com isso. Mas pá, mas quem é o gás que compra um projeto chamado formosa, sinceramente? É pá, aquilo supostamente era muito bom e pronto. Mas agora, não, não, agora quer saber o que é que ele fazia? Explica-me, explica-me o que é que ele fazia. Também não sei. Ó pá, foi daqueles projetos que tal como a Riclas, entrou porque alguém disse que aquilo ia dar muito dinheiro. Não é? Claro. E depois, pronto, aconteceu-lhe a conta. Isso é a métrica que normalmente é mais importante, não é? Todos os projetos é dar dinheiro. Pronto, o resto se foda. É um bocado isso. Dá dinheiro, dá. Eu vou meter um bitcoin, vou tirar 10. Exato. Normal. E depois fica lá encabado, pronto. Formosa. Sim, senhor. E tu, Kiko? Ó pá, eu não queria ser malzinho, mas se calhar o pior que já tive foi o TK. O TK, pá. Ui. Ui, ui, é pá. Já vendeste? Já vendeste? Ó pá, também tive poucos. Sim, vendi, vendi. Vendi, consegui 100. Sim, sim. Sem perder. Mas este ano está bom. Sem perder, isso não é o pior. A não ser que não tenhas tido mais nada de isso, BTC e Monero. Sim. Como é que isto é a pior moeda que tu tiveste? Sei lá. Minei, assim, umas shitcoins. E assim, tinha daquelas, aquela, como é que se chama, que depois virou a Sumo Coin. A Sumo Coin? A Sumo Coin. A Sumo Coin que virou Rio. Que virou Rio, isso é bom. Sim, sim. Eu não minei alguma coisa disso. Incrível. Há bem acima shitcoins, mas... É pá, eu acho que esta discussão está-me a dar depressão. Não, aliás, deixa-me agora ficar curioso com outra coisa, que é, quantos shitcoins é que vocês já tiveram, mais ou menos? Tipo, no máximo, shitcoins que já tiveram. Naquela altura, ridículo, estava tudo maluco, qual foi o máximo que tiveram? Mais ou menos. Muita, muita. O que é que é muita? Dez? Dez de frente? Cinco. Mais? Cinquenta? Cinco, pois, possivelmente, cinquenta. Ok. Eu também não. Ah pá, não digo cinquenta, mas pá, trinta a quarenta. Ok, ok. Tanto que eu acho que consigo ver aqui pela lista de tokens. Exato. O que eu tinha. Tanto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, vá. Mais vinte. Not bad. Epá, eu se for a contar com os ICOs, nem me está a lembrar dos ICOs, que acho que foi o que o Rico esteve a contar, se calhar vai mesmo para as cinquenta. Epá, eu contando com tudo, tenho aqui oitenta e seis. No sábado. É verdade. Não é mal. Mas agora a pergunta, se calhar que se mete é, tu dessas oitenta e seis, tiveste alguma, a maior parte, suponho que sejam as mesmas shitcoins e que tenham ido a zero ou perto disso, mas tiveste alguma que pagasse o investimento das outras? Epá, claro, claro, foda-se, pagaram de longe. Sim, 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 claramente. Ou seja, compensa-te? Compensa sempre, compensa sempre. Se investes em muitas, acaba sempre por compensar. Sim, sim. Há sempre uma que bate. É aquele tiro no escuro, é aquele tiro no escuro, exato. Eu também, tive uma que pagou de outras todas. Exato, exato. Kiko, tu meteis muitas. O Kiko é um escaladinho. Não deixa de ser triste. Sim. Epá, mas compensou, pronto, olha, não é mal. Pois, a mim aconteceu exatamente o mesmo. Houve uma que bateu e pagou o investimento das outras todas, mas pronto. É muito dinheiro a arder nas outras. Epá, foi. Pá, mas eu, no meu caso, eu não posso se dar. Eu confio assim, dinheiro diretamente em cripto, lá está, o que meia dúzia de shitcoins. Foste minando e não custa tanto. Exato. É isto, é o espírito natalista e falar de shitcoins. Já agora, falei há pouco da Ledger. Passando um bocadinho aqui a parte de distribuir shitcoins, que já estou a ficar meio deprimido com a quantidade de shitcoins que aqui tem. O leak que a Ledger teve em junho, julho, de entidades roubadas, parece que deu leak e que agora é público e que toda a gente tem acesso aos dados que foram roubados. E são muitos dados. Já verificaram se está lá alguma coisa a bosta? Já verifiquei. E tens lá os teus dados? Está lá um e-mailzito. Pronto. A mim também aconteceu o mesmo feito de ter o e-mail, mas pior que isso é as pessoas que têm a morada e os números de telefone. Exatamente. A base de dados que foi leak era apenas de contactos da mailing list, ou seja, não havia também dados de moradas e assim, não é? Muitas moradas. Eu por acaso procurei o meu nome, existe lá outra pessoa com o meu nome, portanto se me quiserem roubar, possivelmente vão roubar outra pessoa. O que é por lei, se Malman também existe a Malman, não sou eu, mas tenho lá um dos meus e-mails perdidos. Eu por acaso, como não tinha comprado nenhum Ledger, nem fui ver. Se afasta. Na partida, não estou lá. Eu por acaso acho que devo ter lá a informação, porque eu não tenho Ledger mesmo, mas tenho tipo um Node da casa e os gás também mandam Ledger e também devem ter lá nos dados, quase certeza. Tá, mas tenho de ver, ainda não fui ver. Mas eles mandam-te um Ledger quando compras o... Ah, mas não sei, mandam-me, mandavam-me. Pá, porque mandavam na altura agora, não sei se mandam, mas na altura que eu comprei mandavam-se, é. Então tens um Ledger. Sim, tenho, tenho. Dás-lhe uso? Não, não, quer dizer, já dei, mas não, pá, não... Sim, não. Eu por acaso tenho um Ledger. Com o Wallet. Já estás a perguntar ao homem naqueles condições. Exato, exato. Eu guardo tudo no quarto do Kiko em Barcelona. Podem lá ir. Pronto, podem lá ir, porque o Kiko tem lá tudo. Tem lá tudo, tudo que é meu, está lá. O que é triste deste leak é que, prontos, como têm moradas e números de telefone, há pessoas que estão a ser contactadas diretamente para fazer, para pedir um resgate. Porque a fila que eu... Fishing, não é? Mas eles só podem... Fishing e não só. Estão a ser intimidadas mesmo, pessoas a irem a casa. Pois, ok. Tens a morada, o número de telefone, se estiveres perto da pessoa e quiseres assaltar. Claro. Pelo menos tens a certeza que ele tem um Ledger que pode ter alguma coisa. Ou não. Mas sim. Ok. Peraí não. É pá, a partir de quem compra um Ledger já é contato de ter algum dinheiro que valha a pena. Pelo menos um investimento do Ledger. Sim. Eu vi, como me lembro de ver dessas estatísticas, foi que estava em Portugal. Pelo menos dos leaks de Portugal eram 1800 e tal. Leaks. Que eram portugueses de Antugues. Aliás, eu até estava a esperar que fossem menos pessoas, estás a ver? É interessante haver tantas com Ledger que é em Portugal. É fixo. Pois, temos muito português na área. Sim. E encomendas tipo da Amazon e isso não estariam lá. Apenas quem comprou diretamente. Ah, sim, sim. Exato, exato. Sim. Pois, exatamente. Peraí, pronto. É chato. É sempre chato. Ainda bem que eu não tenho lá me namorado assim e comecei a ficar paranoico. Mais para o pessoal. Mas pronto. A partir do pessoal parece que está-se a reunir para processar a Ledger. Não sei o que é que isso vai dar. Vale muito. Quando nem sequer foi o servidor deles. Não foi o servidor deles? Não. Ok. Pelo menos... Peraí. Ah? Como é que foi? Houve parte... É sempre falado a ter uma base de dados centralizada. Eles disseram... Acho que houve uma parte que foi o servidor deles, outra que não. Houve uma parte que foi do Shopify, que foi a malta que fez as encomendas. Foi... Eu acho que é as moradas... Já, acho que é tipo... As moradas... Foi um link ou um... Já, acho que foi uma venda de um empregado do Shopify... Para a Darknet... E depois os e-mails é que foi dos servidores da Ledger. Que era da newsletter. Só não percebi que foi... O link foi em julho. E nisto não se vê este tempo todo. Os dados andaram a circular na DeepWeb este tempo todo. E eles só fizeram disclose agora. Não percebi. Foi muito bom. Não, não é só... Já, tipo... Foi... Só agora é que alguém os... Alguém comprou. Ah, exato. Ah, ok. É uma notícia triste. Mas... É o que é. Mas é o que é. É o que é, exatamente. Espero que nenhum dos nossos caros ouvintes tenha sido utilizado. Se tiverem na dúvida se os vossos dados foram... Estão nessa lista ou não. Acho que nós se calhar depois podemos pôr a lista na descrição do episódio. E vocês fazem download e verificam. Mas se calhar também fazer um pouco de serviço público e dizer que... Estes dados serem públicos em nada coloca em risco os vossos fundos nas vossas leis. Sim, sim, exatamente. Exatamente, sim. Mas, aliás... As leis não estão lá guardadas, não é? Exatamente, exatamente. Mas atenção, pessoal. Pá, uma questão de segurança extra que nós queremos dar aqui no CryptoCafé. Pá, mandem-nos as vossas reis que nós guardamos, basicamente. A melhor maneira, a mais segura de o fazer. Não, mas há um site, aquele ponte, como é que é? Para ver se já se o teu e-mail está lá. I've been ponte, sim, que dá para introduzir. Há vários sites agora onde podem ver se o vosso e-mail estava na lista da Ledger. Eu não sei quanto estava a ser, mas eu não gosto de meter o meu e-mail nesses sites. Mas sim, mas sim existe. Se souberes que já foste para o nada... Exato. Pois, é mais ou menos um, não é? Exato. Sim, e foi apenas quem comprou ali num período de tempo, não é? Sim, sim, sim. Não é quem comprou desde sempre. Pronto, como o Ricardo estava a dizer, parece que foi o pessoal do Shopify que ficou queimado e o que estava na newsletter. Eu, como pelos vistos, fui integrado na newsletter sem me aperceber, que eu não gosto dessas coisas. Cadê por queimar o meu? Não tiraste uma cruzinha quando disseste... Sim, muito possível, muito possível. Já agora, o que é que pode acontecer caso os vossos sites tenham sido apanhados nesta lista, não é? Podem começar a ser phishing, que é o mais provável. E-mails de pessoas tentando pedir-vos os sites do Ledger. Ou mesmo intimidações, caso tenham lá o número de telefone, que acho que em Portugal... Não sei, não apanhei. Mas, pronto, podem receber intimidações por carta, na vossa morada ou por telefone. Ou alguém pode mandar Bitcoin para a vossa morada, por exemplo, também. Sim, da próxima vez metam lá o intereste de Bitcoin também. Exato. De fato, tem que receber alguma coisa. Verificem se compraram o Ledger. Verificem se os vossos dados foram apanhados ou não. Pelo menos para saberem e estarem preparados, caso tenham sido. É isso. O Ledger está armado. Mais ou menos. A gente passa lá na vossa. Não, não está armado. A APBC, Associação Portuguesa Blockchain e Criptomoedas, exatamente, estavam aqui a faltar o C, respondeu à consulta pública do Banco de Portugal. Vocês leram a resposta deles? Sim, li, pá. Li, mas não li tudo aprofundadamente, pá. Só tem partes. Tenho a ver. Mas li, li. Tenta ler as partes das conclusões. Sim. Pronto. Pronto. Eu não estava a contar contigo, Fubroco. Estava a contar currículos. Eu gosto de sublinhar esse ponto, para não contar-se comigo. Pronto. Sim, sim, sim. Pelo que eu percebi, a resposta foi feita pelo Guilherme Maia, João Vieira dos Santos, Numa, Lima Luz e pelo Fred Antunes. Tiveram o trabalho de redigir um documento ao Banco de Portugal. Já tinha havido um webinar feito pela APBC para a comunidade dizer o que é que acharia necessário de sublinhar nesta resposta. O que é que achas que foi relevante na resposta que a APBC deu, Riklas? Pá, há várias coisas relevantes. Acho que desde já toda a resposta foi bastante bem elaborada. O ponto principal em que eles tocaram foi o facto, nós já tocámos várias vezes, em que não há o tal período de carência em que as entidades como a minha se podiam propor a registro e assim continuar a operar durante algum período de tempo enquanto o registro decorria. E eles deram ali vários argumentos, tanto jurídicos, ou seja, tanto de jurisprudência como de constitucionalidade até, que eu acho que ficou bem fundamentado porque é que isso deveria acontecer. No entanto, como eles também referem bem lá e como eu já referi aqui no podcast, o Banco de Portugal não tem qualquer possibilidade de criar esse período de carência, como quiserem chamar. Período de adaptação. Sim, o que tem é a possibilidade de contactar o legislador, ou seja, o governo, e pedir para haver uma alteração legislativa nesse sentido. Sinceramente, acho que vai ser muito difícil conseguirem algo nesse ponto. Seria o mais importante, mas acho que vai ser também o mais difícil. E são coisas que demoram muito tempo. Não, é mesmo isso, porque uma proposta de lei não se muda, não muda a lei em três meses. Enfim, embora seja para uma coisa relativamente simples, mas basta demorar seis meses e já é bastante tempo. E quem tiver que fechar já fechou. Não, mas vá, também sejamos honestos. Negócios, negócios que precisassem da licença. E que tenham tido de fechar a porta, acho que não haverá muitos. É a minha humilde opinião. Porque, como também já disse aqui, a grande maioria dos negócios em criptomoedas não precisam daquela licença. Só quem quer fazer negócio da compra e venda é que realmente precisa. Portanto, lá, sejamos honestos que também não é o fim do mundo em cuecas não ter este período de carência desde o início da lei. Porque isto aplica-se apenas aos negócios que já existiam. Quem quiser criar um negócio novo já tinha, de qualquer das formas, que comunicar ao Banco de Portugal. E não havia período de carência para ninguém porque já está em lei, já está em lei. Têm que pedir primeiro a licença e depois é que podem operar. E isso é o normal. Estamos a falar apenas dos negócios que já existiam. Acho que faria todo o sentido ter havido o período de carência, como já falámos aqui várias vezes. Neste momento, pelo que tu já falaste a semana passada, estás a contar de ter a licença para março. Acho que esta resposta não vai adiantar de nada para as entidades como a Lusa Digital Assets, que já fizeram, muito possivelmente já fizeram o pedido para ter a licença. Quer dizer, se tiver tudo de acordo, vão ter a licença, entretanto. E o Banco de Portugal, pronto, como não tem forma de alterar a lei, muito pouco vai poder fazer. E aqui nesta parte não vai alterar muita coisa. Certo. Epá, eu estou... Sim, exatamente. Basicamente, foi dito. Epá, eu... É um bocado por aí. Eu concordo com o ponto que o Malmo estava a dizer. Fazer mais sentido, talvez, um período de carência. Mas, ao mesmo tempo, eu também não estou no negócio. Ou seja, o Rickless é que há de ter a experiência de fio, não é? De estar nunca em campo a fazer as coisas e há de saber em que é que isso afetou na realidade. Pá, por isso, se ele está a dizer que é uma coisa que é assim... Pá, que é tranquila e que vai ser resolvida rapidamente, também não parece que, se calhar, seja assim o fim do mundo, não é? Mas pronto. É um bocadinho. Eu acho que é um assunto que acaba por ser dentro do... Do pessoal que está em círculo, acaba por ser mediático, não é? Agora se... Acaba por ser mediático porque... Lá está, muitos têm aquela... Sim, é logo atacado. É normal. É pá, não quero. Claro, claro. Mas, porra, mas... Estamos a botar todos para o Kiko. Não, mas eu percebo essa abordagem. Não é um gajo que quando não tem cripto, não é porque gosta de regulação e gosta que os bancos fechavam tudo o que o gajo anda a fazer. Pá, não é porque... Não é que andas a fazer nada de mal, mas, porra, tipo, é o que é? Ou seja, ao mesmo tempo eu percebo que se sai uma coisa dessas, claro, que a atitude do pessoal em geral é logo é pá, aqueles cabrões, que pá, mais uma vez estão... Estou a tentar destruir uma coisa que podia dar de negócio em Portugal, etc. Pá, não é que seja esse o ponto, porque na verdade já percebeu que não é. Mas pronto, mas eu também... Daí eu perceber que... Daí eu dar-te razão, Riklas, no ponto em que tu é que estás em campo e tu vais saber perfeitamente melhor do que nós, ou pelo menos eu, pá, se aquele afetou realmente e se tu dizes que não, pá, eu acredito que não, obviamente. Pá, já era, Riklas, tu estás mais dentro da área profissional. Conheces já alguma empresa que esteja a pensar em fechar portas por causa de não ter licença? Conheço uma que fechou, assim que tenho a licença. Mas, na minha opinião, podia ter feito esforços para, pelo menos, fazer o registro. Mas isso é a minha opinião. Não está cá a pessoa para se defender por isso, não vale a pena. Conheço outras que estão suspensas na mesma situação que a minha e que vão tentar fazer o registro, ou estão a tentar fazer o registro. E eu diria que talvez um ou outro operador da ATM tenha decidido não continuar, porque era algo que fazia mais por hobby do que por profissão. Exato. E aquilo que pedem nesta lei realmente não é para quem faz disto hobby, ou para quem faz disto um pequeno investimento. Sim, já passas a ser um prestador de serviços financeiros, mesmo credenciais. Não financeiros, não financeiros. É só não financeiros, ok. Serviços não financeiros, mas com proteções de branqueamento de capitais. Ok. Pois, lá está. A minha crítica, acho que é a maior crítica que se pode pôr à legislação, é a falta de perigo de carença e porque, pronto, o Governo claramente não teve em consideração que isto é uma área em crescimento e que precisamos nos adaptar para conseguir vingar, até porque não estamos a competir apenas pelo mercado português, mas pelo mercado europeu ou mundial. Sim, e depois, se calhar, nesse sentido que o Currículos agora deu o exemplo dos ATMs que fecham porque é mais por óbvio que por outra coisa pode, de certa forma, imedir algum desenvolvimento mais espontâneo, mais orgânico, que, de certa forma, é natural que se entolvesse neste espaço e que assim, se calhar, alguns vão ter um pé atrás, quando pensam em abrir um negócio relacionado, acho que tu, Malmen, até tens um exemplo recente. Sim, mas normalmente tem solução. E outras pessoas que possam querer fazer desse negócio, se quiserem entrar em contato, a gente pode arranjar solução para isso. Enfim. Exatamente. Se tiverem ideias de algum negócio que tenham com o Cripto Café, que nós encaminhamos para os sítios corretos. Exato. E tentamos, faremos os nossos possíveis para que os vossos projetos não morram. Exato. Enfim. Pronto. Que tinhas mais coisas a acrescentar, Rícolas? Ah, tinha. Lá está. Porque depois não foi só nesse ponto que eles tocaram. Tocaram em vários... Pediram esclarecimentos? Não. Não, não pediram esclarecimentos. Quer dizer, pediram. Também pediram esclarecimentos. Pediram para... Mas lá está. São esclarecimentos que são... São esclarecimentos que existem na Diretiva Europeia. Portanto, esta lei é a transposição de uma Diretiva Europeia. E na Diretiva Europeia tem lá as... Diz lá, por extenso, quais são as exceções. Por exemplo, o mercado de jogos e tokens de trading em ambiente fechado, ou seja, dentro de um jogo, por exemplo, ou dentro de uma empresa, ou o que quer que seja, isso não precisa desta regulação, desta lei, para nada. E na Diretiva isso está explícito, está escrito mesmo que não necessitam de ter este tipo de licença. Enquanto que na Lei Transposta não existe... Tanto na Lei Transposta como no aviso do Banco de Portugal ou nos e-mails de... não existe esta clareza em dizer quais é que são os tipos de indústria que não precisam desta licença. Também aqui um pouco há de vir do facto da lei ter sido ampliada do que a Diretiva dizia, porque a Diretiva focava-se apenas nas moedas virtuais e Portugal decidiu ser mais do que a Europa e dizer ativos virtuais. Portanto, cria alguma confusão sobre o que é que é um ativo virtual e o que é uma moeda virtual. Enfim, que a Diretiva esclarece, mas a Lei Portuguesa não esclarece. Exato. Eles não... Para esclarecer isso nos avisos. O Bitcoin do Ethereum ou de um contrato de uma criptomoeda? Não é por aí. Eles na resposta que deram... Até deram o exemplo do Google, que se tu comprares uma música no Google, que pode ser um ativo digital. Ou seja, o Google vai precisar de uma licença. Exato. Foi isso que eles pediram para esclarecer. Certo. E quem fala da Google fala de qualquer empresa que vende algo que possa ser considerado um ativo virtual. Ou seja, a definição de ativo virtual está abrangente demais na Lei Portuguesa e causa essa confusão. É só isso. E depois, para além disso, feedback... Deram algum feedback também relativo ao aviso em si, porque eu próprio já tinha notado isso quando estava a fazer a papelada. Há uma atividade que eles contemplam na lei e que não faz sentido estar ali porque essa atividade já está assumida dentro de outra. Neste caso concreto, estou a falar da transferência de moedas de carteiras de terceiros. E eu só posso fazer transferências de moedas de carteiras de terceiros se eu tiver custódia de carteiras de terceiros. E a custódia de carteiras de terceiros já é um dos serviços que a lei prevê. Que a lei prevê, pronto. E então não há necessidade de fazer essa distinção de transferência de moedas e de custódia de moedas, porque, enfim, a lei é de qualquer das formas e é redundante. E depois, também, alguns aspectos do aviso em si são redundantes ou são desnecessários e são até um overreach. Ou seja, são pedidos demais porque, por exemplo, pede-se o plano de negócios da empresa e a viabilidade financeira da empresa, que não têm nada a ver com KYC e AML, não têm nada a ver com a prevenção do branqueamento de capitais que essa empresa possa fazer. E há aí mais a estrutura das carteiras, a estrutura interna das carteiras, também é algo que é um fator técnico, que nem nada tem a ver com a prevenção do branqueamento de capitais. Tomas diz-me uma coisa, desculpa-me, Robert. Diz. Tu, ou seja, quando é que achas que isso será resolvido? Porque, obviamente, agora mesmo que, pá, obviamente, quando, bom, quando eles fizerem a alteração à lei, ou seja, quando tu tives a licença, por exemplo, ao PRAE, o pessoal que tiver a licença, também estão sujeitos a esses pontos, certo? Ou seja... Tem que explicar esses pontos também, sim. Tem que explicar esses pontos, pronto. Ou seja, tu achas que isso vai ser alterado no futuro? Não. Achas que não? Pelo simples facto de que isso está patente na lei. Ok, ok. Ou seja, novamente, é necessário uma alteração legislativa para... Exato. Enfim, para isso vir ao ocorrer. E, muito sinceramente, são coisas que eu diria que o Banco de Portugal nem sequer vai estar a preocupar-se em retirar, porque prefere pedir de mais do que pedir de menos. Ok. Prefere por caros processos do que por... Como é que se diz? Por defeito, exato. Por defeito, exato. Portanto, sinceramente, acho que não é algo que vá a ser alterado. Podem ser... A única coisa... Muito sinceramente, a única coisa daquela resposta que eu vejo que possa ser alterada são alguns aspectos mínimos do aviso, ou seja, do pedido de registro, que estão redundantes e que o Banco de Portugal, aí sim, tem a capacidade e tem o poder de fazer ele próprio essas alterações e simplificar o pedido de registro, não perdendo informação pedida ou informação exigida por lei. Na minha opinião, o melhor dos casos vai ser esse o outcome do aviso. Ok. E já agora, só para concluir, tu quando é que achas que as coisas ficam em ordem? Tu tinhas dito antes de março, será? Não, antes de março não acredito, mas... Ah, seja, antes de março não, ok. Não, antes... Acho que não. Antes de março, acho que não. Basicamente, eles têm três meses para responder ao nosso pedido de registro. Será enviado de novo agora em breve. Portanto, março, até março eles responderão e depois não sei qual é que é o processo para realmente ser dada a licença, mas assumindo que está tudo bem, eu diria que é possível março, pior dos casos, abril, termos a licença. Ok. Mete-se o Natal, o Ano Novo, depois vem o Carnaval. Mas isso eu também te digo que nós próprios não devemos enviar uma resposta antes do próximo ano, se calhar ainda não enviamos, não sei, ou se enviarmos é na última semana de dezembro, portanto não... Enfim, não é por aí. E devo dizer também que, pelo menos em abono do Banco de Portugal, na minha opinião foram bastante célebres na primeira resposta, porque têm o prazo de três meses para a primeira resposta e responderam-me, não sei se chegou a um mês. Portanto, eu apreço por terem respondido de forma bastante célebre. Achas que eles podem estar a sofrer algum tipo de pressão para resolver isto das criptomoedas mais ou rapidamente ou foi só... Não, a pressão maior já foi. A pressão maior era para o Governo não ter a lei em si transposta. Esse sim é que era a pior pressão que estavam a sofrer, que estavam para ser multados, etc. Agora, enfim, ainda estarão, ou já terão o seu gabinete de ativos virtuais montado e deverão estar já a atuar, pelo menos já a analisar as propostas que lhes são enviadas. Temos que descobrir quem é que trabalha a lei, que estás a alocar. O Fabrocas trata disso. O Fabrocas trata disso. Vou tentar, vou tentar. Já falamos com uma pessoa, mas não conseguimos. Vamos tentar outra. Vamos ver. Pode ser que sim. Não terá sorte. Eu também acho que não vou ter muita sorte, mas pá, nunca se sabe. Nunca se sabe. Sim, sim, sim. Nunca já é positivo. Ah, eu estou a dizer isto simplesmente porque a política interna... Exato, exatamente, é, exato. Mas não conheces o Mário Centeno, Fabrocas? Sim, sim, pá, conheço depois da manhã, no Natal. Liga o queijo. Sim, vamos, vamos. Vamos falar com ele, vamos orientar isso. Então, vim cá. Sim. Ora, vamos pôr então a resposta da APBC na descrição. Claro. Deem-me a vista da hora, se estiverem curiosos. Mas o Ricos acho que resumiu muito bem. Muito bem, Ricos. Nota 5. Nota 5. De 0 a quanto? De 0 a 5, 0 a 5. Bom. Ok, aqui estamos arrumados. Agora vamos então para a parte que tínhamos combinado. Isto já combinamos em off. Vamos fazer umas previsões anuais para o ano que vem. Isto é uma coisa que acho que os podcasts fazem no último episódio do ano. O nosso último episódio vai ser um bocadinho diferente. Portanto, vamos fazer já no episódio de Natal. Exato. Basicamente, vamos fazer aqui umas previsões entre nós e os quatro. Vamos apostar em cada uma, do que vamos dizer. Inclusive a área da nossa. Também, quando fizemos uma previsão, estar de acordo com ela. Ou seja, se eu disser uma coisa, convém eu estar de acordo e esperar para ver o que é que vocês acham. E daqui a um ano, em 2022, voltamos a fazer a mesma coisa e quem tiver menos pontos, cada previsão certa dá um ponto, paga uma almoçarada. O resto do pessoal, por mim, pode ser leitão. Pronto, já escolheste. Linda meia olhada. Eu aceito, pai. Eu aceito que eu gosto. Pronto. Vamos agora, agora, agora. Está aromático? Claro. É impecável. Então, quem é que quer começar? Começa tu, que estás a falar muito. Graças, pá. Já tiraste para mim. Ok, então, sendo eu um mês do Monero, tinha que começar pelo Monero. A minha previsão para o ano que vem, 2021, é que vai existir um fundo com o Monero. Não sei qual, já existem uns poucos fundos, o mais conhecido é o The Grayscale. Tem Bitcoin, tem Ethereum. Tu achas que vai ter um fundo que vai ter o Monero? Acho que vai haver um... Exatamente. Tu és doido. É pá... Eu quero fazer uma side bet. Eu quero apostar contra a tua aposta, tipo side bet. Porque isso é... É só dizer que não. É só dizer que não. Para o Paulo e vermos o que é que tem o ponto. Ah, é. Então, olha. Não. Eu digo já que não. Grande a base. Kiko. Vai haver fundo de Monero, não? Não. O fundo? Não sei. Talvez. Anónimo. Tem que ser... Ou é on ou off? Sim ou não? Sim. Vou apostar. Sim. Pronto. Só o que é personalidade. Exato. Agora é só fundos de investir e bancos e não sei o quê. Por isso, why not? E tu, Ricos? Monero. Podes repetir, se faz favor? Ou seja, eu acho que em 2021 vai haver um fundo de Monero. Só de Monero? Só de Monero. Da mesma forma que existe o Bitcoin. Aliás, a Grayscale tem jados e cash. Mas isso é porque o... Ok, estou a perceber. Estás a querer dizer um fundo, um veículo financeiro. Exatamente. Exatamente. Concordo. Posso concluir? Pá, 2021. Atenção que isto tem prazo. Sim, sim. Ou seja, eu eventualmente estou crendo que irá existir. Agora é 2021. Eventualmente. Tem Z-Cash? Hã? A Grayscale tem Z-Cash? Tem Z-Cash e tem Horizon. Então... Mas isso é porque o Silver está bastante investido. Claro, ele tem os bolsos cheios disso, mas consigo acreditar que vai haver, então, sim, também um veículo financeiro qualquer. Se não for qualquer um desses na América, também pode ser uma Note na Europa ou qualquer coisa. Pode, claro, claro, claro. Não consigo ver isso acontecer, sim. Aliás, não só para o Monnet, mas qualquer moeda do Top 10. Nem sei se o Monnet tem Top 10. Não está. Infelizmente. Vou fazer o Stedra, vou fazer o Stedra antes. É pá. Correu mal, estava a contar com a pergunta que eu falei que se fosse contra. Se for ao que estás tu, estás contra, é bom sinal. É bom sinal. O sinal vai ser positivo. Estás a ter um erro de principiante Que é achar que Os acontecimentos anteriores Vão deitar o futuro Isso é um erro Agora vai tudo mudar Pronto O meu já está No primeiro pelo menos Kiko, está já bom? A pala desse fundo O Monero vai chegar a mil euros O Monero vai chegar a mil euros em 2021 Ok É até capaz de ir para mais Eu sou a favor Sim, sim, sim Ok Monero é mil dólares Em 2021 Sim, sim Riklas Não, pronto Riklas é o contraindicador Três cins ou não? Pronto Riklas Ainda bem, ainda bem Eu pago um alvo só o Riklas Está-se bem Isso é Ganhas tempo Ou ganhas um ponto Ou ganhas um almoço Também quero Se calhar tu não vou dizer que não Eu aposto que em 2021 Vai haver Uma empresa do SP500 Com Bitcoin na Treasury Não existe agora a MicroStrategy A MicroStrategy já está na SP500 Não? Não Ah, ok Não existe nenhuma? Tenho que confirmar Posso estar a dizer merda Mas penso que não Deixa eu ver Eu diria que sim Enquanto vocês estão a confirmar Eu acredito nessa previsão Acho que cada vez vai entrar mais O que é que achas, Kiko? Sim Não, está no NASDAQ Está no NASDAQ Nas metas Nasdaq Sim Está no NASDAQ Vou apostar que não Vou apostar que não Ok Pronto Não vai haver nenhuma SP500 Não é porque não és Que vai Que não vá É porque não quero Não quero, exato Pronto Tu apostas por Temosia Ok E tu, Fubrocas? Pá, eu acho que sim Acho que claramente Sim, claramente Acho que o Rick Está no NASDAQ Nesse ponto Também acho que vai É pá São sempre 3 contra 1 E ainda por cima Aqui um é só por Temosia Exato Fubrocas Vamos à tua Olha, eu vou dizer Vou dizer que eu acho Que em 2021 Em 2021 Eu acho que o Ethereum Vai Vai comer Vai chegar a um ponto Em que vai comer Até Não, vai comer Mais de 40% Da market cap Da Bitcoin Ou seja Do market cap Ou do da Bitcoin só Não, de todo Vamos dizer de todo Total Quer dizer Vai acabar com a dominância Exato Deixem-me pensar Não Exato Ou seja Com a dominância Contra a Bitcoin Pá, 40% Ou seja Pelo menos 33 Exatamente Do mercado De tal para é 33 Sim Mais 30 Deixa-me fazer ao contrário 33 para o Bitcoin 33 para o Ethereum E 33 para o resto Por aí E estamos a falar Só de Ethereum E não dos tokens Todos feitos Não, não Estou a falar de Ethereum Estou a falar de Ethereum Então, espera lá Vamos esclarecer isto A tua aposta é 40% do market cap Do Ethereum Total Não Market cap total Vai ser Ethereum Exato Ah, ok Sem contar com os tokens Sim Há de haver um momento Estás a ver Acho que vai ser Pouco a duração Mas já há de haver um momento A dominância do Ethereum É de 40% Sim Ok Essa digo que não Eu também Digo que não Desde 2021 Desde 2021 Sim Eu acho que o Fubroca está a achar Que o Bitcoin Vai deixar de existir Não, não Vai bem perder A achar é que o resto Das moedas Não vão valer um caralho Não, não Eu acho que vão valer Mas acho que o Ethereum Vai haver um ponto Em que vai Vai ter aquela Aquela cena Sim, exato O pessoal todo maluco Que o Ethereum Que é a base Para tudo Mas pronto Defy, defy, defy Um bocado disso Pois Não sei Não sei se Pá, eu acho que Nisto tudo A malta só se esquece De uma coisa Que à medida Que o market cap Cresce Cada vez É preciso entrar Mais dinheiro Para crescer ainda Ou seja Mas por isso é que eu estou a dizer Em relação ao Bitcoin Então cada vez É mais difícil E agora a gente vê Estes bilhões todos a entrar E o Bitcoin Pompou Mas também Não foi Para a lua Como Alguns esperavam Eu acho Acho que para isso acontecer Tinha que haver empresas A investir em Ethereum Como já existe em Bitcoin E não estou a ver isso acontecer Só porque sim Acho que é determinado Quando vai começar a acontecer Se já não está acontecendo E se calhar assim Nas sombras Mas Mas 40% é muito Sim, 40% é boé 40% é boé Mas pronto Isto é um valor estúpido Isto é um valor estúpido Ok Pronto, ok Uma ronda Vamos a mais uma Bora a mais uma Olha Eu Para o ano Acho que vai existir Um banco português Que vai anunciar Que irá trabalhar Com criptomoedas Tem só o anúncio Não Fazer custódia Vai anunciar Que faz custódia Não 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 Propriamente custódia Simplesmente Vai anunciar Que vai trabalhar Com criptomoedas Ninguém sabe muito bem O que é que vai acontecer Exato Ok Não estou a dizer Que ele vai aceitar A criptomoedas Vai fazer custódia Estou a dizer Que vai anunciar Vai ter uma parceria Com uma criptomoedas Parceria Com um produto qualquer Uma coisa qualquer dessas Sim Um banco português Que diga Que vai trabalhar Com criptomoedas Sim Eu estou a ver Isso acontecer Na próxima Blue Run Simplesmente Não vai acontecer isso Estou claramente A ver isso Não é assim Riquas Não Não Também não estou a ver Isso acontecer Num próximo ano Eu estou Sim Eu diria que sim Ok 50-50 50-50 Estás a apontar Não é mal Mas tipo O MBW conta Ou essas coisas Pensava se estavas A dizer uma coisa Tipo Revoluto Ou assim Não Um banco português Nacional Português Sim Revoluto Não é português Eu diria que a MBW Pertence aos bancos portugueses Também acho que conta Se for nacional Se for uma coisa nacional Pronto Ou um banco em Portugal Ou uma coisa que seja nacional Uma instituição financeira Se quiseres até Tipo Uma if then pay Ou eu pago Exato Exatamente E se quiseres Também podes incluir O eu pago Acho mais provável Por mim podes incluir Isso aí E eu continuo a dizer E tu continuas a dizer Que não Certo Estou-te a dar Melhores notos Sim Em Portugal No próximo ano Talvez Talvez não Eu Eu pago em seis meses Para ter uma licença É preciso seis meses Já estão dentro do mercado Não mas já agora Eu faço Outra aposta relacionada Com isso Que é Eu aposto Que em 2021 Nenhuma instituição Financeira Tem a licença De ativos virtuais Ok Pois Essa aí Achas que é mais difícil Eles conseguirem a licença? Não Acho que nenhum 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 quero Ok É para fazer Eu aposto contra Eu aposto contra Eu acho que vão ter Acho que eventualmente Eu também acho Eu também acho que vão ter Claro Acho que vão ter Aliás Eu já sei Deixa-me fazer Outra uma side bet Também Espera aí Espera aí Tem calma Deixa eu aqui Desculpa aqui Eu depois na edição Tenho que apontar isto tudo Não deem trabalho Ah está bem Não Eu vou dizer que não Está bem Não ok Dois não Dois sim Certo Fibrocas Avança Pá Em 2021 Pá e atenção Eu estou sempre a dizer Um gajo está sempre a dizer 2021 Mas eu estou a fazer aqui Uma solução sempre Nas minhas Pelo menos nas minhas Previsões É que em 2021 É um ano de bull run Basicamente Em que o preço vai estourar Sim Mas acho que isso aí Vamos concordar todos Se quiseres fazer disso Uma provisão Não Eu não estou Não Eu não faço disso Provisão Porque eu acho que É tipo Já está assumido É ser unânimo Acho que é unânimo Sim Pronto Eu gostava Claro Mas pronto Me calma Então isso aqui posso fazer Mas agora é que a fazer O que eu acho que é mais Giro Que é Eu acho que até A final das minhas 21 Vai haver um banco central De um país qualquer Do mundo Ok Que vai ter bitcoin Já não existe Que facada Eu ia dizer Eu ia dizer que Eu ia dizer que Eu acho que não A Venezuela A Venezuela Já já me na bitcoin Pois Mas se calhar Aí entras Entras no caso Do que é que é o banco central E o que é que é o Exato 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 Pronto Ok Então vamos fazer uma coisa Se não for uma ditadura Pronto Porque se não Isso não conta Porque se não há distinção Entre um banco central E um governo Pronto Isso aí é impossível Sim Ok Vamos fazer assim Um banco central Em que nós chegamos a um consenso Que é uma ditadura Pronto Até estão a melhorar As vossas horas E que vai ter Eu diria que não Acho que isso é Frequeceria Ou seja Pelo menos publicamente não Mas atenção Pode ser um banco central Pode ser de um país Boa da pequeno Certo Certo Tipo Angola Ou uma coisa do género Não é pequeno Mas Tipo São Tomé e Príncipe Uma merda bem pequena Certo A MicroStrategy Não é SP500 Peço desculpa Por todo modo Não, não é É uma Nasdaq Não é Não, mas A cena é que SP500 é um índice De cotada Sim, das 500 maiores Sim, sim Mas não é na top É as 500 Calma Já agora Acabado As 500 maiores Dos Estados Unidos Que estão cotadas Ou É no NYSE Na NISE Ou Na Nasdaq Ok Pronto Portanto Poderia ser Estar na Nasdaq Não é Não é algo Que diga Que não pode Estar no SP500 Exato Mas mal Chega a um determinado Valor Entra automaticamente Para o SP500 Mais ou menos Automaticamente Sim Ok Seria engraçado Será que Estando A MicroStrategy A apostar forte Em Bitcoin Que eles vão entrar No SP500 Por estarem expostos A Bitcoin Em 2021 Ah Não sei se estão Não sei se estão Não sei se estão Sim, claro Bom ponto de vista Bom ponto Por acaso E pá Eu acho que sim Eu diria que sim Depende do tamanho Que é necessário E eu diria que não sei Pois Tenho pouca informação Para isso Seria uma aposta Porreira Mas tinha que Fazer uma Mas olha É fácil Eu consigo dizer Mais ou menos O gasto tem Porque eu fiz A pouco O que ele tem Eu sei O que é preciso Para o SP500 É que eu não sei Ah sim Quanto é que é Marca de cabo Total Ah não Quanto é que é preciso Para entrar No marca de cabo Exato Quanto é que é preciso Para entrar no SP500 Neste momento Assim de repente Tente a ver Ou seja Microstat strategy Em Bitcoin Só já vale Mil milhões De dólares Exatamente Ok Já demos uma volta Não anda para o Tô aqui Que dizer alguma coisa Olha Do Quantify For Index A Panimist To Be Indirat And have Anadjusted Market Cap Of 8.2.1 billion Ou seja 8.3 É pá 8.2 mil milhões E 50% Do stock Tem que estar disponível Para o público Basicamente Ah É isto Essas são as condições Ok Então aí se calhar Isso nunca acontece Porque acho que ele tem Ele tem Não sei se tem 50 Mas Eu acho que ele tem mais Até De uma das entrevistas Que eu vi dele Ele falou Lembro-me de eu falar disso Que aquilo Pá Quase foi tudo dele Ele disse que Entraram bem investidores Mas tipo Em termos de porcentagens Ele ficou com quase tudo Disse que pá Conta uma história qualquer Tinha tido boa sorte Uma hora qualquer Mas ele não disse quanto Mas eu tipo pá Deu para entender Que era muito Estás a ver Parece uma empresa Muito bem gerida Ok Então essa aposta Está lá fora Kiko Tens alguma? Aposta Aposto que Que ainda vamos Acho que não vamos Subir muito mais Do que 30 Kiko Mas vamos Descer muito Sim Mas quando? 2021? Sim Ainda durante este ano Acho que aquelas Pá Não foi Estava a apostar Contra a tal explosão Ah Achas que ainda não é agora Em 2021 é isso? Sim Ah ok Ah é uma boa Ok Mas define um valor Para nós podermos Podermos daqui a um ano Fazer a retrospectiva Ou seja Qual é que é o valor máximo Que achas que vai? Exato 30 Acho que não é mais 30 Ok Eu diria que estás errado Também Rícolas E achas que vai é quanto? Pá Não sei Mas acho que os 30 São Daqui para a frente Vão ser fáceis Eu acho que estou por mais Da segunda parte Do prefácio dele Do que da primeira Exato Então Mas quer dizer Pronto O teu ponto é Só vai aos 30 Já ok Não Eu acho que vai bastando Mais para os 30 Ok Ok Damos mais uma voltinha? Mais uma voltinha Vamos lá Ok Mas também não andam Exato Agora tenho aqui mais duas opções Ambas relacionadas com o Monero Portanto vocês vão me atirar pela janela Acho Vou fazer esta Neste momento O Monero tem cerca de 5% Faz cerca de 5% Das transações diárias Do Bitcoin Eu acho que em algum ponto Em 2021 Irá existir um dia Em que ele vai fazer 30% Como? Eu pensei que tu ias na loucura Dizer 10 30 Não 30 30% das transações Do Bitcoin Pronto Eu vou dizer que nem 10 Pronto Mas Número de transações Número de transações Sim Ah vou É menos o número de blocos Pois Não Número de transações Só comprar o número de transações No mesmo dia Nas mesmas 24 horas Carro-febrocas O valor não é possível saber Pois exato Exato Bem Bom ponto de vista Estava até a tentar apanhar Mas já consegui Fora um spam attack Não vejo isso acontecer Sim Eu também acho que não Mesmo com o spam attack Tens que aumentar o bloco Já é um spam attack Não O bloco aumenta automático Só que tem que ser um spam attack Vários dias Exato Que é para dar tempo Para aumentar o bloco Exatamente Exatamente Que eu acho que 30% das transações Não vão caber No bloco Ao tamanho De defeito Reclas é contra Febrocas Contra Contra Quico Exagerei Mas 30% Quico Já sabemos O que é que vais dizer As transações Estão a subir muito Mas não sei se vão subir Assim tanto Era bom Era bom Ok Pronto Eu contra o mundo todo Gosto Então se estão todos contra Eu acho que vai aos 30% Eu já tenho valor alto Quero mesmo para Para causar discórdia Mas acho que chega lá É um aumento Para fazer a spam attack Opa Para ganhar um almoço Se eu tiver na cala De ganhar um almoço Ou não ganhar Já sabem Que vamos chegar Às 30% De transações No final do ano Nicolas Próxima Eu se calhar Vou continuar Mais ou menos Na minha Na minha praia E dizer que Não vai haver Mais Ou seja No máximo Vai haver Três licenças De ativos virtuais Em Portugal Em 2021 No máximo No máximo Isso eu estou de acordo contigo Sim Isso eu também concordo Também acho que sim Mesmo assim Três é boa Eu diria uma Se calhar Mas três Até três Eu acredito Que tu tenhas muita Inside information Não Não tenho Não tens Não tens Eu acho que Deve ser mais Para a quantidade Eu Eu acho que começámos A fazer o Cripto Café Tenho gostado De fazer isto Com vocês Descobri que trabalha Muita gente De Portugal Não propriamente Em Portugal Mas de Portugal Em criptomoedas Portanto Não me admirava Que fosse mais E estou contra Acho que vai haver mais Ok Eu meti o número De canina Para ir Sim Kiko Não faço a mínima Ideia Mas também diria Que seria o mais Ok Dois mais Dois menos Pronto É bem Metade-metade Fumrocas Deixe-me fazer uma Arrojada Ah Já sei Eu acho Que a altcoin Que vai aumentar Mais em 2021 Que vai ter Tipo O maior Retorno Contra a bitcoin Ou contra o Ethereum Bitcoin Vai contra a bitcoin É o X Ok É o X Que é uma moeda Qualquer Que ele já fez Um artigo Sobre isso E vai nos explicar O que é Num próximo episódio Lá para a janeira Sim Exato Para aí Ok Ou seja Estás a dizer A mim E a todos os nossos Ouvintes Pedem comprar X Não façam isso Não façam isso Meus caros Nada disso Nada disso Apá Eu como acho Que não conheces O mercado todo Digo que não Quanto é aquela Valor Quanto é Sem ver Não sei De cor Já agora E o market cap Vai para um instante Sim Não Eu tenho Sim Eu vou Não conheço Em satoshis É 23 Mas o market cap Seguém interessa Um market cap 23 Está prestes Isso é uma espécie De dots É Depende do número De moedas Quanto é que está Há 900 milhões Tipo O X Existe um Por cada BTC Não Como é que é Mil 10 mil 10 mil É 10 mil Olha pá A market cap É 3 bilhões Ui É muito grande Sim Está já no top 10 3 bilhões É 900 milhões Não Não A market cap Do X Estou a ver aqui É 3 bilhões Estás a ver mal Não Estás a ver Onde Estás a ver Supply Ou Market cap Estás a ver Decidam-se Decidam-se O que se fala Market cap Dex 900 milhões Espera aí 524 Market cap Estava a ver no nome Seguês vão ver Outro Eu disse Rango 704 Se é por aí Que estás a ver Não é 500 Eu estou no coin cap Aqui tenho 40 milhões Eu não sei Ah não Isto é o volume Esquece Market cap Market cap Está no zero Ah lol Mas é que no coin É que o market cap Não aparece Os gás no calculo Por exemplo Estava a ver no nome Por causa disso Por causa aqui no calculo Então quanto é que dizes 900 milhões 900 milhões Faz-me dizer que não Já é um market cap Bastante elevado Se não estivesse a falar Para aí 30 ou 40 milhões Pronto Pronto Essa dica não Eu nem sei bem O que é que essa aposta Quer dizer Mas eu aposto Que isto Não vai sair Da cepa torta Se estamos a ir por aí Não, não Minha aposta não é Se é bom ou mal Nada disso Não, nem eu disse É em preço Em relação a preço Exato Eu também disse Em relação ao preço Ah, se vai sair Da cepa torta Já percebi Está bem, está bem Ou seja Se isto roubar Se isto está Se isto é uma sorte Não quero dizer Uma coisa Mais exata Avaliar qual é que vai ser A altcoin Ou a shitcoin Que vai render mais Não é muito fácil Não quer dizer Tipo O X vai fazer 10 vezes Ou 20 vezes Ou 50 Está bem, está bem Também pode ser Também pode ser Então eu diria Capaz ser mais fácil A avaliar Sim, está bem Está bem, está bem Então eu diria Que o X vai fazer Pelo menos Mais 100 vezes Contra a Bitcoin Ok Vale 23 satoshi Já deve valer 10.300 Ok Eu digo que não Pronto Kiko Aliás Eu digo que não Eu digo que não Mas fico na dúvida Que o X Temos aqui um bolívar em X Que pelo menos Que vai nos explicar O que é que é E porque é que vai Vai sofrer uma Uma valorização Tão grande Mas caros ouvintes Tenho cuidado A comprar shitcoins Ah isso sim Tenho muito Nem sei se é shitcoin Tu consideras shitcoins Já agora Ou O que é o X Sim Claro que é Sim é shitcoin Ele poderia considerar Uma boa coin Só para escolher Sim 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 Boas coins A pay 3 Ou 2 Bitcoin Ethereum Talvez Moner Porque vocês são simpáticos Talvez Kiko Há bato já dos hits Caralho Kiko Moner é maior Bitcoin Kiko Última aposta Última aposta O Tether Vai colapsar O quê? O Tether O Tether Vai colapsar Essa é boa Essa é muito boa Eu digo que não Mas Compreende Compreende a tua dor Eu digo que sim Eu acho que o Kiko Tem razão Acho que o Tether Vai colapsar É uma boa aposta Acho que sim Acho que é bem Que a tua aposta Eu acho que há outras stablecoins Com mais possibilidades De colapsar Do que o Tether Não digo o contrário Mas eu acho que o Tether Só por ser o Tether Eu acho que é aquela Que se tiver Colapsar Porque os governos atacam Vai ser essa claramente Sim Só por um ataque Se quiserem dar o exemplo Eles têm de escolher Uma para dar o exemplo Não vai ser o Dites Vai ser o Tether Isso para mim parece muito Ah é E se eu também Não é o Acho que Tipo aquela morte Anunciada Um dia E até que aconteceu E tudo o que está a acontecer A estar Não vai querer a estar Não sei Uma grande aposta Uma grande aposta Gostei Kiko Gostei Kiko Tira-te o chapéu Já vai Riklas Queres partilhar com Nas colegas Achas que tem possibilidade De colapsar antes o Tether Posso dizer Antes da Tether Acho que o STC Cai primeiro Ok O STC é da Coinbase Sim Ah sim Sim é bem possível Sim sim Por que achas isso? Agora estou curioso Porque sei onde é Que eles têm o dinheiro Ah ok Pronto Está aqui o Riklas Com o seu Insight Information Não vale a pena Ok pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso episódio Especial de Natal Aqui com os nossos Três gnomos Os elfos E renas também Espero que tenham gostado Do Crypto Café Este ano Esperamos voltar Para o ano E ainda existe um episódio Que vai sair este ano Mas é especial Já não vai ser gravado Nestes moldes Vocês depois vão saber Exato E é isso Vão aos sítios do costume CryptoNerds Inscrevam-se lá Se quiserem Participar na academia Vão iluminar Moneiros connosco Na pool .xgmr.pt Se quiserem Emprego Bityon Para comprar moedas Falem que a luz O Digital Asset Se eles encaminham-vos Para o melhor sítio Algum sítio Que tenha licença Fora de Portugal A partir de Portugal Não sei Não tenham saída de information Mas eles encaminham-vos Exato E lá Até Até para a semana Acho eu Até para a semana Bom Natal Bom Natal Sim Bom Natal Boas festas Boas festas Boas festas Tenham muitas prendinhas Muita Bitcoin Muitas shitcoins 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 Muitas shitcoins